O povo já não está satisfeito não, é? O negócio está aberto, está funcionando, o pessoal ainda continua extrapolando as regras? É, Silvia, a questão aí é a teimosia dos comerciantes, alguns, não vamos generalizar, de insistir para não fechar nos horários previstos, conforme o decreto. Então, acaba gerando aí, trazendo transtornos, muita denúncia, né? De pessoas aglomeradas, principalmente a porta de distribuidoras. Nossa, eu estou vendo, é muita gente ali, essa é a distribuidora que a gente está mostrando a imagem, eu não sei se o senhor tem um retorno de vídeo, aí eu acredito que o senhor deva ter um vídeo para o senhor assistir as imagens junto comigo. Quando os senhores chegam, qual é a postura de vocês inicialmente? Bom, o primeiro momento, como nós estamos dando apoio à fiscalização, que é a AMA, CEPLAN, Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros, o primeiro momento é fazer esfriamento do local, porque muitas das vezes, nesses locais, temos pessoas aí que são foragidas ou envolvidas em algum meio criminal, então nós temos que fazer o esfriamento para dar segurança para os fiscais realizarem o serviço deles. E então a gente tem que fazer a abordagem e a busca pessoal, e muitas das vezes, como é um local, as pessoas estão consumindo bebidas, ficam um pouco meio alteradas nas abordagens. O comandante, a gente teria um saldo de mais ou menos pessoas autuadas, estabelecimentos, interdições, alguma coisa desse nível? Nós tivemos entre sexta e sábado em torno de sete estabelecimentos interditados, e 53 pessoas autuadas por falta de uso de máscaras. O balanço de sábado para domingo e domingo para cá ainda não foi feito? Não, de domingo para cá não, porque essa operação é realizada só na sexta e no sábado, só que nós temos a central de fiscalização, tem outros fiscais que fazem o serviço paralelo, que é a fiscalização dos protocolos. E temos também a AMA, que atende a demanda das festas em residência, que está sendo muito, Silvia.